Oi pessoal, bom dia. O que eu mais gostei do curso de consultoria em serviços de alimentação e nutrição é que o profissional não pode se acomodar. Hoje o profissional para fazer diferença no mercado ele tem que falar sobre o manual de boas práticas, segurança alimentar, mas ele também tem que olhar com muito carinho o lado da gestão, de negócios, que é um grande diferencial hoje para o profissional consultor e alimentos e queira se destacar no mercado. Então isso abriu muitos olhos e assim, para quem está iniciando é preciso muito esforço, dedicação, estudo, comprometimento para que venha a ter bons resultados. E o comprometimento e o profissionalismo para que você traga bons resultados para qualquer empresa é fundamental. Então é ampliar o olhar de uma forma geral na área de serviços de consultoria para que você se destaque no mercado.